Olá, meu nome é Naira, sou analista administrativo, servidora requisitada para a Procuradoria Federal no Estado da Paraíba e em transição para Brasília, Distrito Federal. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todas um feliz Dia das Mulheres e desejar que esse dia não seja apenas simbólico, mas seja um momento de reflexão sobre o nosso papel que é tão relevante na sociedade, que possamos entender as nossas fraquezas, nossas mazelas e não somente as nossas, mas de todas as outras que estão ao nosso redor, que possamos nos dar as mãos com mais ajuda, com menos julgamento, com mais sororidade. Para você, um Feliz Dia das Mulheres e que nós sigamos fortes, otimistas e cheias de esperança, características tão nossas. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres!